E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hort Rapaziada, mano, é o seguinte, hoje, mano, eu vou gravar um vídeo pra vocês diferenciado De como eu ganho dinheiro no site da Blaze, mano, isso mesmo O site da Blaze, rapaziada, é um site de apostas com dinheiro real, beleza? E o seguinte, ele só pode ser feito por maiores de 18 anos, tá ligado? Não pode ser menor de 18, porque é uma aposta com dinheiro real, então Só pra maiores de 18 anos, só pessoas maiores de idade que pode fazer esse tipo de aposta, demorou? Rapaziada, o que que é esse site da Blaze, o que que é esse site de apostas? Seguinte, ele é o maior e o melhor site de apostas que você pode fazer com dinheiro real Mano, de toda a internet, tá ligado? É por isso que eu tô apresentando aqui pra vocês no vídeo de hoje Bom, rapaziada, eu tô aqui já no site da Blaze e eu quero mostrar pra vocês como que funciona O Gui também já jogou na Blaze E eu tô sendo um bom investidor, filho É, e você, tá sendo um bom investidor? Você tá sendo bom e eu tô sendo o que, então? Mano, o Thiago é bom, mano, o Thiago é bom Eu tô jogando bem, tô jogando bem Rapaziada, ó, eu já tô com 7.500 reais, mais ou menos, tá ligado? Mano, 7.500 reais é bastante dinheiro Mano, é dinheiro real, velho E seguinte, agora pra vocês, mano, agora eu tô com meus amigos E eu vou mostrar pra vocês como ser um bom investidor agora Não esquece de avisar o do seu código promocional Ah, rapaziada, tem um código bônus pra vocês Como que funciona o bônus, gente? No primeiro link na descrição do vídeo, você entrando no site da Blaze Por esse link, você vai ter um bônus Ou seja, você vai colocar 100 reais Você colocou 100 reais em dinheiro real Você vai ganhar 200 Isso, ele multiplica Ele multiplica, mano, é vezes 2 É um bônus que só eu, o Thiago, tem, o GuiGang Mas já no meu vídeo, ó, no primeiro link na descrição Já vai tá o bônus, tá passando aqui na tela pra vocês aqui, ó Tão vendo aqui? Então, mano, é esse bônus que é pra vocês, tá ligado? Isso aí E lembrando que só vai até mil reais, cara É, lembrando Não dá pra colocar mais que mil Isso, boa, Thiago Não, Blaze não, meu filho Eu tô quase virando sorte Eu sou um padrinho da Blaze Bom, rapaziada, tô aqui no site da Blaze E eu vou explicar pra vocês como que funciona isso aqui Thiagão, ó, o primeiro modo é o modo crash Isso, esse modo é legal E, rapaziada, como que funciona ele? Tá vendo que vai ter uma linha agora que tá subindo Tá subindo O jogo tá rolando, tá ligado? Tá rolando Você já colocou o seu dinheiro ali na quantia, certo? Vamos supor que vocês apostaram lá 100 reais Você tem que crashar antes, por exemplo, ó lá 1.85 Tudo que eu crashar antes desse 1.85 eu ganho Vamos simular mais uma aqui, Léo Pra você ver Cara, é muito bom É só pra vocês entenderem, tá ligado? Vamos lá Toma uma posta no real Aposta Ó, eu quero retirar antes de 1.5 Isso Vamos lá, vem 1.5, vai 1.5, 1.5 Tirei Aí, tirou Pronto Tudo que a gente pegou do 1.5 Pra baixo É nosso Tipo, é vezes Aqui, ó, tá vendo que é vezes? É, é vezes Olha lá, 2.5 A gente teria ganhado 300 reais no caso Isso Legal Entendeu, gente? Eu acho que vocês vão entender melhor quando a gente jogar Jogar Isso Vamos pro modo double Modo double aqui Pra vocês entenderem o outro modo do jogo Bom, rapaziada Como que funciona aqui o modo double? Ele é uma roleta Vocês vão ver A roleta vai rodar E você tem que apostar na cor vermelha Na cor branca Ou na cor cinza Você vai apostar o seu dinheiro ali na quantia Ali na parte de cima E tudo que você ganhar vai ser relacionado a cor que você colocar, tá ligado? Ou seja, eu coloquei na cor vermelha Vai, Tiago 300 reais na cor vermelha Vai 300 reais na cor vermelha Se eu apostaria na cor cinza Aí eu perderia porque eu apostei na cor vermelha Vamos jogar, mano Vamos jogar Mano, tudo explicadinho Agora a gente vai mostrar nossas habilidades Vamos lá no crash Rapaziada, é muito simples você começar a jogar aqui na Blaze Primeiro você vem aqui em depositar, tá ligado? Rapaziada, tem todas essas opções de depósito Ó, pode ver Tem boleto rápido Visa, Mastercard, Brasil Elo, boleto Transferência bancar Mas, mano O melhor possível É você fazer em débito Porque já cai na hora E você já consegue É o mais recomendado, na verdade, né? É, porque vai jogar Cai na hora, você já joga É porque você tá aqui pra se divertir Você já tá aqui pra ganhar dinheiro Aí vai demorar pra ganhar dinheiro É chato Entendeu? Então, mano O mais recomendado é o débito, rapaziada Agora chega de enrolação E partiu Vamos jogar um modo crash já Vamos jogar um modo crash Coloca lá Vai, Léo, vamos lá Vamos começar Não, não Vamos começar abaixo, ó O investidor doido Coloca R$200,00 R$200,00 Isso, vai, começar Comecei, comecei Vai, Léo 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 Retirar já Tirei É, porque a gente aqui, ó Eu acabei de ganhar R$48,00 R$48,00 Imagina o que? Em dois segundos? Mano, eu coloquei dinheiro E eu... Começou a subir, eu já tirei Ah, não, 2,50 Ou seja, foi uma boa estratégia Foi A gente ganhou E se tivesse deixado dois Agora, vamos lá Mais uma vez, pode ir R$200,00 Agora tira mais pra cima Agora vamos tirar mais pra cima Se perder, não tem problema Isso, porque a gente recupera Mas eu quero ir mais pra cima Vamos lá Vem no dois Vai, no dois, vai No dois, no dois Vê, vê, vê Vai pra cá antes, eu acho Não, 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 não Nossa Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, não, não, tira Uau Nossa, nossa Olha o que eu ganhei, mano Investiu legal Mano, e você viu que ele cresceu depois que eu cachei? Tá, então vamos lá A gente tá somando aqui Já estamos ganhando Agora você pode entrar com R$500,00 Porque você ganhou R$500,00 já, entendeu? Se perder, não tem problema É, vou ficar na mesma Exatamente Mano, na moral É muito da hora esse jogo, velho É muito da hora Eu vou colocar aqui R$500,00 R$500,00 E tem que tomar cuidado É, você não pode ir empolgando Porque pra perder aqui esses R$500,00 é rapidinho também É assim, ó É, então você tem que sempre jogar com cautela, tá ligado? E rapaziada, uma coisa que eu não falei, ó Que tem o chat também Isso, muito legal Mano, tem bastante gente no chat Daqui a pouco eu vou conversar com o povo Ô, povo falando Léo, Léo Você viu, você viu? Mano, o povo já me reconhece aqui no site Começou, mano Começou o jogo Agora você tem que retirar antes Você sabe que vai crachar antes Vou tirar daqui Ele não vai passar de dois Olha, falei Ei, papito Eu falei Eu falei Gente, esse jogo aqui É real oficial E agora eu vou tentar pegar meu dinheiro de volta Vale, ó Eu quero que você aposta de novo Mas, mano, que então, mano? Pra não ganhar dinheiro hoje Mano, eu vou recuperar o dinheiro Vocês vão ver, ó Eu vou recuperar Eu quero que você tenha crachar o dinheiro, mano Que então? Eu vou ter que crachar rápido Ó, um, dois, três E eu já vou crachar Mano, espera três Chega no três Chega no três Pode tirar Mano, eu acho que tem que esperar mais Tá subindo rápido Tá subindo rápido Até dois Até dois Até dois Até dois Até dois Um, dois, três Vai Peguei o dinheiro, mano Peguei Recuperei o dinheiro de volta Eu, ó Perdi Aí, parou Foi boa Foi Boa jogada Mas, sabe por que? Eu acabei de perder uns 500 Mano, esse jogo Pra você ganhar 500 Perder 500 é muito rápido Ou seja, porque Eu acabei de ganhar 540 reais Hoje, 40 ou mais ainda Mano, tem que ser um bom investidor Agora, eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou apostar Mil Mas tem um segredo Mas tem um segredo Você tem que fazer agora Um, dois, três E no dois Aí, eu vou virar o bom Boa Ganhei 240 reais Boa 240 reais Olha lá, um, dois, cinco Crachou Bate Perfeito, mano Entendeu? Entendeu? Essa é a ideia Essa é a ideia Então, de novo Vamos crachar rapidinho Vamos pro modo double, mano Depois a gente volta aí Porque, ó A gente já tá com lucro bom Tá vendo? 8200 reais, rapaziada A gente tá Então Olha aí, esse aqui é crachar rápido O double é legal, velho O double é legal Mano, vamos pro double, então Vamos colocar quanto aqui no double? Ah, vamos pro pouquinho Duzentinha Duzentinha, duzentinha É porque nós já perdemos No vermelho Perde rápido, mas você perde o dobro No vermelho No vermelho No vermelho Foi Coloquei duzentos na cor vermelha Isso Agora vai rodar a roleta Mano, vai sair no vermelho, Léo Esse é mais difícil Isso de ganhar O outro você ganha mais É, porque esse aqui, mano É pura sorte Vermelho Deu? Calma, calma Calma, vai girar Nossa, mano Tá gravado aqui o negócio Calma que vai girar Calma Tá girando? Tá girando Aí Ganhei, ganhei Ganhei Mas como? Não entendi nada agora Aqui ó, saiu o vermelho aqui embaixo Ah, saiu, é Deu uma pulgadinha Mas ganhou Mas eu sei Você vai no vermelho de novo? Ah, eu não sei No cinza, no cinza Eu já joguei no branco uma vez Eu perdi, mano Vai no cinza Vou no cinza Vai no cinza Coloquei, coloquei no cinza Coloquei no cinza Vai começar Meu Deus Em 3, 2, 1 Girando, girando, girando Cinza, cinza, cinza Vem cinza, vem cinza Cinza, 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 cinza Vermelho Mas tá bom Ganhou e perdeu Então Tá parando bastante no vermelho Pode ir no cinza agora que vai dar cinza Não, vermelho Será? É, mano Vou colocar 500 vermelhos Nossa, vai perder Não, vai, vai Agora vai, velho Vou colocar 500 vermelhos Seu momento de brilhado Vai, mano Eu vou colocar 500 vermelhos Porque eu tenho sorte, mano O vermelho foi a minha cor até agora Vai, vermelho 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 VEMELHO 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 Estourou VEMELHO VEMELHO Não, não Representou, moleque Mano, na moral É nervoso Ah, uma coisa que você esqueceu de falar, galera Lembrando que aqui, ó Ah, não A gente explicou no comecinho, né Se cair no branco Se cair no dois, ele multiplica duas vezes Isso Se cair no branco, multiplica por 14 Vamos tentar arrumar no 14? Vou colocar aqui 100, mano Isso 100, beleza Não arrisca o dinheiro, não Isso Não arrisca, não Caramba, no roleto é difícil ganhar, velho É, mano Eu já ganhei também, mas é difícil Ui, é quase Não, não, mas não deu tempo Vai embora, né É agora, mano Rapaziada, eu vou colocar no branco, mano É, vai imitar, hein Tu nunca vim, hein Mano, eu nunca vim alguém ganhar no branco No branco é muito difícil Porque tem mais vermelho e tem mais cinza Tô dando dica pra vocês, hein Então, olha as minhas dicas Então, o branco é 14 vezes Porque ele só tem 3 a cada roleta, entendeu Pode ver, ó Se ele só ver branco e cinza E só tem... Ah, não vai parar no branco É, já passou, tá vendo É pouco branco que tem Vamos pro modo crash de novo Vamos pro modo crash Rapaziada, agora modo crash Mano, eu ganhei bastante dinheiro aqui, né Vai, Ti Vamos lá, ó Vamos fazer uma loucura Vamos aumentar pra 2 mil Isso Ai, não deu tempo Vamos na fila, ó Vamos na fila Vamos dar uma olhada Ué, chegou o 2 Pera, a próxima aposta minha vai ser de 2 mil Aqui na Blaze, mano E tá subindo bem, mano 2 mil Tá pra gente colocar Não, não, tá na próxima A gente já tomou com mil e pouquinho de lucro, mano É, vai acabar Aí é agora, agora Peraí, peraí, Léo Mano, eu não posso perder Vai crashar rápido, tá? Rápido? Não, vai, já tá na espera Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vou crashar, vou crashar Boa, vou crashar, mano É 2 mil, pode ir, pode ir É 2 mil, mano É bom 700 reais eu fiz, mano 700 reais eu acabei de ganhar, mano É muito fácil É 2 mil, você fez 2 mil e 700 E subiu agora, foi bem, ó Foi, velho Mas, ó, foi bom Nossa, foi perfeito, né Pô, 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 é o seguinte, então Vou voltar pro mil que eu tô com medo de perder Isso Começa, começa, começa Comecei, comecei mil, mil, mil Ah, mano, vou deixar subir Pode deixar subir? Deixa o botão lá Ele vai crashar rápido, mas vamos deixar subir Vamos ver Tá 10 mil com mil, mano 2x, tiram 2x 2x Não, deixa, pode ir, pode ir Não, não, mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais Tira, tira Não, mais, mais Mais um, mais, mais Deixa, deixa Mais um, mais, mais 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3! Mano, eu vou ser mais ousado agora, eu vou colocar 1.500 Não é que eu peguei, eu não sei tudo isso não Eu vou colocar 1.500 De qualquer forma, você tá com 3.000 15.000, a tira um zero Misericorda bem que você sabe, pra começar Vai Mano, 1.500 é muito dinheiro Crachou em 1.42 Ó, comecei, eu vou tirar bem rápido isso aqui, tá? Vamos ver, 1, 2 Olha lá Perdi É, esse negócio é assim já? Eu entrei aqui e tava com 8 e pouco 7 e pouquinho, a gente tava com 7 Vamos ganhar mais uma? Mano, agora eu vou ser ousado, 2.000 Meu Deus Mano, e eu vou deixar subir Subir mesmo, que eu quero, tipo assim, terminar esse vídeo com... Triplication É, a moral, vai ser agora Bora, Léo Mano, tem que tirar em duas vias, mano 2x Não é bom, Thiago Mano, agora tem que ser bom, tá ligado? 1.77 Pelo histórico Pelo histórico Vai crescer muito Pelo histórico vai dar bom agora, rapaziada Pelo histórico vai dar bom Se der duas vezes vai pra 12.000 Vai, 2... não passa disso Tirei, tirei, tirei 2.7 Vai, cara, cara, 2.7 Quer ver? Mano, do... meu Deus do céu, velho 2.9 Eu vou lá comprar a carta lá, sushi once note, filho É, não, 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 bora embora Eu subiu mais, eu subiu mais Tá subindo, hein, mano Você é embora depois de... Não, tá bom, ó 12.6 Caramba, a gente começou, Thiago Com 7... Com 7... Com 7.800 a gente começou 7... 7.500 7.500, né? 7.500, mano Agora a gente tá com 12.000 Mano, eu vou... eu vou fazer só a última Eu não apostaria tudo isso É, não Vamos um quentinho 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000... E pode... vai crachar rápido E vai crachar rápido Eu vou já tirar o meu, ó Vai tirar, vai tirar, vai tirar Vai lá, ó Muito bom Eu crachei antes, né? Ganhei 190 reais, mano É Eu acho que tá bom Esse jogo você tem que saber parar Ih, eu não consigo entrar Deve ser um aviso Eu cliquei muito em cima da hora Então para, mano, para, de verdade Tá bom, tio Eu só fiz com você, eu ia mais um no modo doublezinho Mais uma no modo double? É, vamos lá, mais uma no modo double Tá bom, mano Pode ir, pode ir Vamos mais uma no modo double Só pra galera se ligar Vamos em duas vezes, vamos no vermelho 200 reais 200 reais no vermelho Vamos começar, vamos começar Só pra... Vai, vamos ver Tá rolando a roleta, já tá rolando a roleta Perdendo Perdendo Mas a gente ganhou 200 na cagada que você ganhou É, mano, aqui eu ganhei 500 reais, mano Eu não gosto desse modo double particularmente Porque é muita sorte Aqui é eu que decido o que eu faço, tá ligado? É que eu coloco A última 2 mil Rapaziada, é 2 mil Retira, a última 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 Ó, 1, 2, 3 Vou crachar, vai Vou crachar No 3 Tá bom 700 Eu vou pagar o churrasco hoje Eu vou pagar o churrasco hoje, mano 700 reais na última Foi a última, mano Não, não, não Foi uma boa Não esqueça de avisar O quê? A todo mundo do código promocional Ah, tá Sim Rapaziada, ó O código promocional O Thiago e eu já explicamos É no valor até mil reais E é em duas vezes, tá ligado? Você colocou 100, você ganha 200 Você colocou 300 Vai pra quanto? Ganhei 600 600? Duas vezes mesmo? É, duas vezes É, e o máximo, rapaziada É mil reais, tá ligado? Então, mano Primeiro link na descrição do vídeo Eu expliquei como funciona o site de aposta da Blaze Lembrando, maior de 18 anos Velho É um site que você aposta dinheiro real E ganha ou perde, tá ligado? Então o objetivo é sempre você ganhar Tá ligado? Mano Usa a consciência Usa a cabeça Usa o gráfico Mano Faça de você um investidor igual a gente E tenha consciência, mano Porque é muito dinheiro que você acaba mexendo E acaba ganhando, velho Então é isso Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que você tenha gostado Se você gostou Deixe muito o seu like Se inscreva no canal Se você for inscrito Demorou? Valeu Falou Fui